Visual Família Trembala na Voz Hoje vai ter aquele 3v3 aí Contra o time aí do amigo Raphs Passa a visão, Raphs É isso aí, mano 3x3 aí pra como? Ver se nós tá clicando Montou a seleção? Não, chamei uns amigos ali Menor é bom, menor é bom Ah, é bom, eles é bom Jogadorzinho de apostado Ah, jogar aquele 3v3 aí Contra o time do Raphs E dois misteriosos no meu time aí Nem falo muito o cat Só vamos pra aquela partidinha insana Tá ligado, rapaziadinho? Já como? Já ativa a notificação Deixa o like, compartilha E a nóis, vamo que vamo Tá, vamo começando a tomar aquela água Firebane Alvançando costas da nossa base Parando mira Na esquerda tem analógico puro Tentando me acertar E não é que não é direita o Scorpion Não é tão reta Vai entrar, vai entrar Já pega Fácil Ih, pegou a visão Capinha qualquer, capinha qualquer Primeira do dia, minha tropa Vamo ver o que acordou agora Acorda assim dando muito catinha já Fácil Ele vai jogar pra esquerda Primeiro de passar o pé Caramba, tava na cara dele, mano Fácil de capinha Só a gente que soar o afia Duda Afunto Acorda, cara Um pouco dele aqui, olha Só no mokotó Ele abaixa o agatinho A minha amassou ele, cara Pô, jogo eu O rei da deitadinha, po já é a vinha a a minha filha atrás de o que é igual a irmão gêmeo tá nas costas deles mas não tá escutando ó esse fone aí do camelô tá é muita pressão muita pressão ele não tá sabendo lidar com essa pressão está acostumado aí morre para o gás pô entrei no lado e já foi me descer o cara lá embaixo essa dúvida me mata aquela distância eu paro ainda deu um capa ainda mesmo zigue-zague total ele falou que é o rei do satisfatório e aí jogou na movimentação já deu um capé qualquer vai roxar de um site site ele é o rei do satisfatório como que não morre o o o o o o 1 3 1 3 3 5 4 5 6 5 7 7 7 7 8 8 8 Vai dar de p*** Viraram o Neymar, p***? Só uma marcadinha só Eu derrubou um aqui Pra Castelinho, só visão de jogo Derrubou um pato lá Tchau, p*** Sacana 7x2 essa primeira partida Very easy Tô apê, tá ligado? Já vou abrir aqui, já dando muito capo Pra jogar lá na direita Tô tipo, não grudou Ó Tô tipo, ele tá tipo, muito cool, velho Fui pro K.U. 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 Tô vendo que se eu ficar, então eu vou ficar... Já não, vai ter que jogar lá na direita agora Cadê tá daqui? Já mirando de cima, mirando de cima, mirando de cima Fui pro K.U. Fui pro K.U. Venenoso Agora o pai tá sem gelo, come o jogo, vamos inspirar Sabe, tu vai tomar aquele KP qualquer Aquele KP qualquer, aquele KP com a ruxa Morriu Sabia que eu morri Pega quantos cento e tu vai morrer? Sabia Fala macia pra fazer essa merda Cadê o peidão lá de baixo, cara? Olha lá, o inimigo Um peidão mesmo Sobe assim pra mim Sobe assim pra mim de novo Sobe assim pra mim 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 Sobe, eu gosto Sobe nessa facilidade Sobe nessa facilidade, mano Agora levei mil, garoto Calma, dovidor, tudo sob controle Chá de bocão Deixei um chá de bocão Vai vir uma pubadinha Um Ih, errou root Costa A*****, que amassou de ligar agora Já marca mid Já marca mid Deitou um não sei aonde Tem um aqui na minha frente Voltando pra ele salvar E não salvar Car*****, tô p***** aonde? Capinha qualquer aqui Car*****, não é errei First block Quando aquela troca de arma Eu trochei a p***** Gar***** E aí, Subziã Vira o mobile agora Ih, caralho Ih, porra Ah, ele viu o porra Ó, libera a linha Libera a linha É aquela jogabilidade rápida, avançada Fica a gente que dá pra passar, meu brinoco tá meio... Me encher aí Ah, meu garoto, meu amor de Deus Ele vai pular Por que ele tá pensando aí? Vem na sense Puxa de bocão Puxa de bocão Puxa de bocão assim pra mim Fica aí, cara Garro na pulsera aqui, ó Puxei no mouse e pedo Puxa de bocão aqui, ó Bateu aqui no mouse e pedo aqui ó Garro a subida . 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 Ele deve ser o Raphs, que ele é meio emocionadinho. Editor, já corta essa parte aí pro vídeo, entendeu? Já pode cortar essa parte aí do vídeo aí. Meu Deus, dá sense pedra. Raphs vai querer vir pulando aqui na esquerda de novo. Se eu cair nessa de novo, eu quito. Que par*** rapidez. Muito rapidez. Raphs, tá com muita sense, cara. Meu Deus do céu. O cara pula é capa, é ali capa. Mas felizmente, né? Só que não deu, meu troco. Vamos dar mais uma. E aí, Scott, se quiseram, vamos jogar, pelo amor de Deus. Vamos dar uma matadinha. E os to... Todo mundo de esquerda, velho. Todo mundo de esquerda. Já joga na antecipação dele. Já dou capa de novo. Car***, onde eu desmini, mano? Car***, buguei, buguei. Morri. Mano, jogou na esquerda lá da casa L, velho. Já tá passando por causa de madeira. E aí, gente, você já corta a outra parte, hein, por favor. Ô, Jamás, sei que o outro tá aqui no meu corpo dançando, hein. Se eu deitar e sair, esquece. Tá dançando aqui, tá dançando. Cara, tá dançando muito. Correu, parou naquilo da casa de madeira. Car***, um tu nunca perdeu, hein. Puta que par***. Isso aí só serve pra dançar mesmo, porque pra jogar, dançou pra nem dar tiro. Morrer igual um merda. Opa, um gelinho qualquer que eu tô com dois. Valeu, valeu. O bagulho é esse, quando eu jogo, os caras não tá matando. Quando eu jogo mal, os amigos querem matar. Continua, se tiver ganho, tá bom. Ah, tá com muita sense, velho. Tem como não. Car***, o cara me matou, viado, ainda. Foi o rapido, eu acho. Foi ele mesmo. Car***, ele caiu e não me matou. Puxando em mim. Car***, não grudou. Tá aqui, tá. No 94, no azul. Marcado. No gelo azul, hein. E ruxando. Dá pra clicar, hein. Puxou. Valeu. Pulou, 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 pulou por cima. Vai donando, sub zero. A***, gostei de ver. Se entranjamento, perfeito. Hello Kitty, pra ganhar tranquilidade. Lavar as copas sub zero, mão gêmeo. Quebra a*** do gelo, em vez de pular, não dá de maluco. Filadu. Tô tendo piscinada numa jaula aí, ó. Aí tá, pão, amigo lá do outro time lá, morreu, que tô sem querer. Agora vai ter que refazer essa saca. E agora, meto, agora tá valendo, hein. Se matou, pá, 4x4. Vai dois subir. Um vai para a mira lá embaixo. O bagulho nosso tão amacado, vai pegar esses dois subindo. O bagulho nosso tão amacado, o outro tá aqui. A***, vendeu no mim. Vendeu no. Ih, sub zero bugou. Caiu a net dele. C***. Viu, espantemente. A*** é o outro onde tava, cara. Dentro do container, velho. Eu acho o gelo todo, cara. Secapa aí um. Tá aqui comigo. Correu. Jogo feio dano pra dentro da casa. C***, o cara tava de 12 aqui, moleque. Não, com intenção. E isso, observe. Não, mentira. Pra deitar um. Tô vendo, tô vendo. Agora eu vou até a marca. É muita f***. Jogou a mata. Perfeidão. Pegando. 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 Ai, papai. Ganhou. Foi tipo tadinho. Foi tipo tadinho. Rapaziadinha, então foi isso aí. MD3. A gente ganhou duas. Ganhei 3, né? Perdemos quanto? Perdemos duas? Uma. Foi duas. Vocês ganham duas. É, nós ganhou duas e perderam uma. Foi isso aí. Foi contra o time do Raf. Os menores amassou. Foi disputadinho esse último. Foi emocionante. Só que aí usou a tática do peito. Aí não teve como. Fala, Raf. Como é que foi? Manda avisar. É isso aí, fi. Foi disputado, mas não deu, né, mano? Os caras ganhou. E é isso. Marcar a revanche aí. Vamos juntos, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti